Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazona. Pessoal, não sei se vocês observaram, eu estou publicando mais shots do que vídeo. Por quê? Dia 1º de maio, eu saí de Porto Alegre, minha cidade natal, onde é a sede da Pazona Academy Hair, e vim para o Espírito Santo, Vila Velha. E fiquei aqui no dia 1º e tomei como surpresas que as águas subiram em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Sinceramente, nós todos estamos chocados com a situação de nossos conterrâneos gaúchos, que se encontram em situações de muita dificuldade. E eu não estou conseguindo retornar a Porto Alegre. Então, estou postando shots e também estou trabalhando aqui em Vila Velha, no Shopping Vila Velha, na Unhas Designs. Então, se você quer cortar o cabelo, fazer uma escova comigo, eu estou atendendo nas Unhas Designs, no Shopping Vila Velha, no Espírito Santo. E também estou ministrando cursos nesse salão, a gente determina há alguns dias. E eu estou ministrando curso de Mega Hair, cortes de cabelo feminino, e também penteado. Tá, pessoal? Então, quero esclarecer a vocês por que eu não tenho postado vídeos novos, vídeos longos, novos de corte de cabelo. Desejo a todos os gaúchos, assim que essa situação se encerre o mais rápido possível. E que todos tenham os seus bens recuperados e a sua saúde também. Muito obrigado a todos vocês e fica aqui o meu abraço fraterno a todo o povo gaúcho. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.